do caixão, o caixão ficou, no meio da rua o caixão, o carro da funerária vai voltar de ré, lá no final quebrou o caixão todinho e com o defunto dentro olha, o carro da funerária vindo de ré e o pessoal ajudando aí olha, o caixão quebrou todinho e o pessoal já estava morta mesmo, né? a viúva estava dentro do carro da funerária, sentiu uma do caixão, o caixão ficou, no meio da rua o caixão, o carro da funerária vai voltar de ré, lá no final olha, o caixão quebrou o caixão todinho e com o defunto dentro olha, o carro da funerária vindo de ré e o pessoal ajudando aí olha, o caixão quebrou todinho e o pessoal já estava morta mesmo, né? a viúva estava dentro do carro da funerária sentiu um inédito aqui no Ceará, pessoal, olha só o carro da funerária vem, parece coisa de filme, mas não é filme não, viu? foi real mesmo aqui no Ceará, viu? em plena azote, olha só funerária perde o caixão, olha ela vai passando na azote de pai, valeu, o caixão cai com o defunto dentro, olha olha, olha vi as imagens aí, olha olha, viu? o carro da funerária perde o caixão, o caixão cai e a população ajuda perde caixão perde na azote de pai, o caixão caiu aí, olha e aí olha 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 Obrigado.